Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos, com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Agora, a igreja vai nos introduzir nesse capítulo seis do Evangelho de São João, onde Jesus vai começar a mostrar para os discípulos e para aquele povo que Ele é o alimento necessário para que nós cheguemos à eternidade. E Ele começa com esse milagre da multiplicação dos pães. Na verdade, essa multiplicação dos pães é toda uma preparação para que Ele possa se apresentar diante dos discípulos, dizendo que Ele é o pão descido do céu. Mas vejam uma coisa interessante que está aqui no Evangelho, que está no início e está no final. Aqui fala que a multidão ela ia atrás de Jesus por causa dos milagres, ou seja, por causa das curas que Jesus estava fazendo com os enfermos. aí o pessoal ia atrás dele. No momento em que Jesus Ele faz esse milagre da multiplicação dos pães, o pessoal também fica admirado. E aí o que é que eles querem fazer de Jesus? Um rei. Está aqui o nosso rei. Ele nos alimenta, Ele nos dá pão. E todo mundo aplaudindo. e aquela coisa toda aí exatamente no momento em que Jesus entra no auge diante do povo, aonde o povo vai aplaudi-lo, Jesus corre e vai embora. A mesma coisa acontece também no Evangelho de São Marcos. Quando o pessoal também estava todo indo atrás dele, por causa dos milagres que ele fazia, aí ele disse para os discípulos, vamos agora para as outras cidades, por que Jesus foge justamente na hora em que Ele está no auge? Prodígios, milagres, todo mundo querendo bater palmas e batendo palmas e aclamando Ele como rei. Por que Ele foge? porque o cristianismo, ele não cresce em meio a aplausos. O cristianismo, ele não dá fruto em meio a elogios. O cristianismo, ele só dá fruto quando os discípulos apanham, quando os cristãos são colocados de lado, quando os cristãos são desprezados. Vocês podem ver na primeira leitura que isso está acontecendo também. os discípulos aqui mostram que eles estavam passando por um julgamento, que eles estavam testemunhando Jesus Cristo e agora está aquela dúvida, essa obra que está aí, ela é de Deus ou não? Aí Gamaliel aparece e diz assim, olha, não adianta ficar brigando com Deus, porque se essa obra for dEle, não adianta ficar mexendo não. aí depois no final está dizendo que eles tiraram os apóstolos, levaram para fora, proibiram eles de falar no nome de Jesus e depois mandaram açoitá-los. E eles apanharam igual bicho doido. E aí quanto mais eles apanhavam, mais novos súditos apareciam. É difícil entender isso. Talvez seja difícil para vocês entenderem. Mas vou repetir. O Evangelho, ele não se faz, a boa nova, ela não se faz em meio a aplausos. Vocês veem que antes de Jesus morrer, quando ele entrou em Jerusalém, as pessoas começaram a aclamá-lo, o rei, Osana, o filho de Davi, aquela coisa toda, quando chegou, no dia seguinte, estava ele lá sendo crucificado. E aquele povo que tinha elogiado, estava dizendo agora, crucifica-o, crucifica-o. A salvação nossa, ela se deu pelo sofrimento de Jesus Cristo. E a evangelização, ela vai se dar por meio do sofrimento dos discípulos também. Por meio do sofrimento da igreja. Você vê que hoje está o contrário. O pregador, quando ele vai anunciar a palavra de Deus, existem momentos que ele mesmo diz, batam palmas. Excita o povo a bater palmas. Aí o povo bate palmas. Aí aquela pessoa se sente a melhor pessoa da face da terra. É o tempo do like, né? Like, like, like. Dá o seu like aí, dá o seu like. Ou seja, elogie, elogie, veja que eu sou o máximo. Todo mundo conhece a irmã Dulce, né? Hoje ela é proclamada santa e todo mundo lá maravilhado com a irmã Dulce. mas a irmã Dulce para chegar nesse auge que agora está todo mundo batendo palmas porque ela já está no céu, ela teve dez anos de sofrimento. Ela foi colocada de lado pelas irmãs e pela sociedade daquele tempo. E ela ali cuidando dos pobres, não tinha ninguém que ajudasse, ela sozinha cuidando dos padres ou dos pobres. Cadê os aplausos? E tem um fato na vida dela que é bem semelhante a Madre Teresa de Calcutá, que foi outra também que foi deixada de lado. E quando ela sai pedindo esmola, ela bate na casa de um rico lá, ela estende as mãos, você poderia me dar uma esmola para ajudar os pobres? Aí o homem diz assim, ah, está bom. Aí ele cuspiu na mão dela. Aí ela fez assim, fechou a mão e disse, esse é o meu. Aí ela estendeu a outra mão e disse, agora adeus pobres? Desprezo. e foi assim que a obra cresceu. No tempo de Napoleão, doze freiras, carmelitas, sendo desprezadas pelos soldados de Napoleão e começaram a destratar essas freiras, porque essas freiras eram fiéis a Jesus Cristo. Aí as freiras fizeram um voto, elas se reuniram, porque elas viram que o cerco estava apertando na vida delas. Aí elas se reúnem e fazem um voto. O voto era de morrer por Cristo se fosse preciso. Aí chega lá na frente, elas começam a passar pelas humilhações, tiram elas do carmelo, elas são levadas para o julgamento. Na hora que no julgamento eles dão a sentença que elas iriam ser mortas, porque elas não estavam servindo a Napoleão e sim a Jesus Cristo. Justamente nesse momento que dão a sentença vocês vão morrer. Aí as irmãs se abraçam e dizem, agora sim minhas irmãs, olha só, estamos caminhando para o nosso final. Aí elas são colocadas presas, aí elas dizem assim, está vendo irmãs, como o nosso Senhor é muito bom para conosco, nos trouxe para a grade de novo, porque as carmelitas ficam dentro do carmelo com as grades na frente, aí elas estavam presas, as grades lá, está vendo como Jesus nos trouxe de novo para cá, e aí elas se alegravam. Depois elas são levadas para o suplício, aí elas passam por uma grande humilhação, elas são levadas dentro de uma carroça, elas todas em pé, e o povo todo lá gritando, 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 e elas dentro daquela carroça, rezando as avemarias, aí quando chega lá no lugar que elas iam ser guilhotinadas, ou seja, que eles iam colocar aquela lança, aquele negócio de metal, que soltam lá em cima, e bate no pescoço, e corta, e o pescoço rola, aí elas começam uma a uma, primeiro elas começam a cantar o veni criato, e aí os soldados vão chamando, irmã Elizabeth, aí ela vai, sobe, coloca a cabeça, e a cabeça e o pescoço é cortado, aí depois vem a outra, o canto vai diminuindo, e elas vão morrendo uma atrás da outra, é uma contradição, mas é assim que o cristianismo se dá, e hoje as pessoas querem buscar elogios, se elas não estão bem, tem muitos vocacionados aí, que na hora que estão passando pela dor e pelo sofrimento, querem largar a vocação, porque eles querem like, eles querem aplausos, eles querem que todo mundo batam palmas, e as multidões vêm, e querem tirar foto, e assinam livro, aí o pessoal, aí esses grandes pregadores ficam maravilhados, aí eles começam a se elogiar, se acharem os melhores, fazem comparação, mas não é dessa forma que o cristianismo se faz, se o filho de Deus passou pela dor e pelo sofrimento, a igreja vai ter que passar pela dor e pelo sofrimento, para se entrar no céu, só se entra no céu pela dor e pelo sofrimento, não tem outro meio para se entrar no céu, eu sei que vocês podem estar espantados, mas não é assim, felicidade nós só teremos no céu, se você está passando pela sua cruz, então bata palmas para você mesmo, é sinal que você está no caminho, imagina quando Nossa Senhora aparece lá para Bernadette, eu sempre falo isso, imagina uma jovem ali pelos seus 12, 13 anos, ela vê Nossa Senhora aparecer, isso não dá auge, isso é motivo de passar nas redes sociais, é para todo mundo bater palmas, veja, a menina está vendo Nossa Senhora e todo mundo atrás, aí Nossa Senhora fala para ela, minha filha, eu não te ofereço nenhuma felicidade aqui na terra, só no céu, minha filha, aqui você só vai ter sofrimento por você estar me vendo e realmente essa menina sofreu os maiores desprezos que ela poderia viver, ela viveu, agora ela está na glória, depois de ter passado por tudo, a igreja não se faz por like e nem aplauso, a igreja ela caminha no sofrimento, se você está sofrendo por causa da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, então você está no caminho certo, agora o que não pode é você ceder e nem se deixar ser manipulado, porque tem pessoas que querem manipular o evangelho de Jesus e querem que as pessoas preguem o evangelho na corrupção que o mundo está aí fora, recebendo aplausos, beijinho daqui e beijinho de lá e fazendo a vontade do outro, não é assim que o evangelho se faz e muitas vezes nesse momento tem que fazer igual Jesus, tem que largar tudo e ir embora, porque se esse local onde eu estou não me ajuda na santidade é melhor ir embora e não permanecer numa situação que está me levando não a ser santo, mas me perder para sempre pronto eu vou terminar não sei se você entendeu mas eu entendi eu entendi muito bem essa coisa de evangelho em meio aos aplausos e muitas coisas isso não é próprio da igreja católica talvez nessas igrejinhas que tem por aí que a gente vê muito aplauso muita coisa mas não é a igreja de nosso senhor mas na igreja de nosso senhor vejam como foi que João Paulo II terminou a vida dele com o mal com o mal de Parkinson num sofrimento grande mas sendo fiel ao evangelho aí no dia em que a multidão estava lá na praça de São Pedro uma multidão jamais vida vista ali milhões e milhões de pessoas vieram de todos os lugares da terra e todo mundo lá rezando e pedindo e querendo ver o grande prodígio de Jesus cura o Papa João Paulo II e o pessoal reza e reza e reza e reza e João Paulo II lá dentro acontecendo a última missa para ele aí depois ele chama a camareira e diz para ela assim me deixem ir para a casa do pai e o povo rezando para ele ficar curado né e ele diz me deixem ir para a casa do pai passados alguns momentos ele morre morreu na dor e no sofrimento não foi no aplauso Jesus morreu na dor e no sofrimento estava lá Nossa Senhora batendo palmas é meu filho é o seu máximo e o povo lá foi na dor e no sofrimento tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play para a casa